Galera, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil no Instagram. Tinha tempo que eu não vinha, gente, mas vou contar por quê. Porque eu tô agora trabalhando como consultor oficial da Must, né? Então, se você quiser formalizar a matrícula de vocês comigo, fique à vontade. Clique no link da descrição, que eu te chamo no WhatsApp. Então, tá numa correria, galera, fechando agora na turma de 29 do 9, então é normal, tá? E hoje eu vou conversar com o Mauri Alves. Vou tentar mais uma vez conversar com ele. Ele é mestre em Tecnologias Emergentes em Educação e a gente vai compartilhar muita coisa boa. E daqui a gente vai pro YouTube, né? Vamos que vamos. Oi, Mauri! Beleza? Eu te enviei agora um convite. Dá uma olhada aí se foi. Agora foi. Deixa eu ver se eu visualizo. Agora eu te visualizo. Deixa eu mudar a câmera pra cá, deixa eu mudar. Tá um bolo aí na frente. Como é que eu mudo esse lado? Vira, vira só na... Tem duas setinhas aí. Frente, verso, e você só... Ô, Eric, chama o Eric. Ah, deixa eu ver. Aí. Oi. Mas você não tá me vendo, né? Não, agora não. Mas eu tava vendo o... É só você virar... Dá uma setinha. Gabi Tobiu, a minha aluna, gente. Que me prometeu um adesivo aí. Deu certo. Seu neto ajudou aí. Foi, Mauri. Foi agora. Finalmente. Gente, a gente é brasileiro. A gente não desiste nunca. A gente tá desde oito horas tentando fazer esta live. Vocês não tão entendendo. Mas é isso. Deu certo, né? Daqui eu vou salvar esse vídeo e já vai direto pro meu YouTube. Se vocês não conseguirem aí, né? Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários que eu ajudo vocês. E vamos, que vamos. Mauri, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite. Por ter disponibilizado um tempo seu aí pra compartilhar muita coisa boa, né? Muito obrigada mesmo. Sim. Eu que agradeço muito a você, Bruna, por estar participando dessa incrível live. Tive um encontro com você em dezembro do ano passado aqui em Campinas, em São Paulo. Você veio diretamente de Brasília para o encontro da Must University. Eu já participei de dois encontros em 2002 e 2023. Foi maravilhoso. Algo incrível. Professor Carbonari e a Must estão de parabéns. Não, incrível. Eu amei, assim. Aí você me mandou a foto. Eu falei, gente, a gente estava ali, né? É engraçado. É um evento que reúne muita gente, né? É bem bacana aquilo ali. Eu gosto demais. A gente tem aquele momento de sair do online e estar ali presencial. Isso é tão bom, tão legal, tão bacana. E aí, gente, é o seguinte. Conversando com o Maurício e trocando algumas figurinhas previamente, tem muita coisa boa que vocês vão gostar de saber dele. É uma pessoa que é extremamente inteligente, que entende do processo. Mas se hoje ele tem o diploma... Vamos mostrar o nosso diploma? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá! Vamos. Esse é o seu... Olha aí! Olha que lindo! Olha que lindo o seu diploma, gente! E atrás de um reconhecimento... E atrás de um reconhecimento, gente. Eba! Vai pra qualquer um, né? Nós somos mestres em tecnologias emergentes. Sim, sim. Vale a pena acreditar, confiar e realmente executar, fazer esse mestrado. Não é? Muito, porque assim, a gente... É um investimento na gente. Pra gente. É um investimento no nosso... Tanto currículo, profissional, enfim, intelectual, em todos os sentidos. Eu disse isso, tem muito. Na vida acadêmica, de escritor, não é? Eu tenho um hobby também que nas horas vagas eu escrevo poesias. Já tenho alguns livros publicados de poesias. Porque a imortalidade não é que o poeta não vai morrer. Ele vai morrer um dia. A sua obra que vai perpetuar, que vai ficar. Ou seja... O Mauri, gente, deixa eu contar pra vocês. O Mauri tem uma vida super corrida. Vamos conversar já começando aí. Você fala de Embu das Artes São Paulo, não é isso? Exatamente. Eu moro em Embu das Artes São Paulo. E o próprio que vos fala aqui na nossa live, ele é servidor público e trabalha em dois lugares. Conta esse babado aí. Como é que é essa questão da gratificação? É muito dinheiro envolvido. O imposto de renda que me cobra mais. A minha primeira formação, Bruna Vilas Boas, é em pedagogia. E a pedagogia me forjou, não é? Eu fiz um concurso. Eu estava na faculdade. Eu fiz o concurso da prefeitura de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Fui convocado, fui chamado, tomei posse. Aí, dois anos depois, fiz o concurso na prefeitura de Itabuão da Serra, em São Paulo também. Aí veio concomitantemente a proposta, o projeto da MUST. Na época eu já estava pesquisando alguns mestrados pra fazer, por falta de confiança. Aí eu visualizei que alguns diplomas da MUST já haviam sido reconhecidos no Brasil. Vila Unicid, né? Que fica até aqui em São Paulo também. No bairro Tatuapé, aqui de São Paulo. Então, foi onde eu tive a aproximação. E a minha esposa é formada em pedagogia pela Universidade Unicid. Ela tem o diploma de pedagogia. Então, assim, você viu a questão da seriedade da instituição. E nem pensou duas vezes, né? Perfeitamente. Uma das coisas que eu recebo, assim, uma das perguntas que eu recebo frequentemente, e eu vou compartilhar muito a minha experiência enquanto consultora oficial da MUST, né? É bem difícil convencer uma pessoa que não... Ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho tempo pra conciliar. Eu não... Eu trabalho em três, quatro empregos. Não sei. Enfim. Como é que tu fez pra conciliar, né? Porque, querendo ou não, é muito pesado, né? Você tá em dois lugares. Você precisa... Exatamente. E a vida de professor, eu não sei. Planejamento, prova, etc. Como é que tu fazia? Eu aproveitei que eu tava os fins de semana, o feriado, os dias que eu não tô na faculdade, a noite que eu faço direito também, tô no décimo semestre. Então, esse era o momento. E o diferencial da MUST é esse. Porque se você tá numa universidade... Eu tô em São Paulo. Nós temos a USP, nós temos a Unicamp, a Unifesp, Uniesp. Tem várias universidades estaduais e federais. Mas quando você entra num mestrado, né? Acadêmico, ou num doutorado numa universidade dessa, você fica praticamente engessado e engessada. Porque você tem que dedicar do seu tempo oito horas por dia. E a MUST, você tem essa facilidade de horário, né? De você estar no seu notebook por leis americana. E as pessoas perguntam também. Ah, mas você tem proficiência numa segunda língua? Bem, a MUST, nós estamos fazendo um mestrado com as leis americanas. Não tem nada a ver com o Brasil, né? Aqui, quando é reconhecido o diploma na Unicid, aí sim, você tem o reconhecimento nacional aqui no Brasil. Ou seja, ó, Marcela tá aqui. Oi, Marcela, boa noite. Ela falou o seguinte. Terminando o mestrado, trabalhando, né? E trabalhando é possível sim. É, adorei a MUST, muito organizada. Marcela, depois você manda o seu... Me chama no WhatsApp pra gente fazer uma live. Fala que sim, diga que sim. Pra gente fazer uma live. Ó, e o querido Mauri, que tá aqui, ele acabou de falar, né? Da rotina dele. Eu fazia a mesma coisa. Só tinha fim de semana e meus feriados e olhe lá. Então, o que que acontecia? Deixa eu contar que também, com certeza, o Mauri passou por isso. Família, não me conhecia mais. A Bruna não sai mais de casa. Os eventos que eram sábado já eram. Eu não participava de mais nenhum. Sábado e domingo. Aí dava feriado. Bora passear, o gente não dá. Mas aí você tem que fazer escolhas. Por dois anos eu fiquei ausente, né? Das fofocas, das realidades vividas ali na família. Mas deu tudo certo no final. Graças a Deus. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Essa questão de organização é muito importante. Tenho certeza que você se organizou demais pra poder chegar onde chegou. E a minha pergunta vai exatamente aí. Eu sempre fiz live com a galera e a galera sempre deu muita dica, né? Pra essa galera que vai entrar agora, dia 29 do 9. Qual a sua dica? O que você gostaria de ter ouvido quando você entrou e que você não ouviu? Que hoje você falaria assim, gente, eu precisava ter ouvido isso antes de iniciar. Olha, eu acho que o cronograma é essencial. Você ter lá na sua anotação, os dias de você fazer a leitura das apostilas, você assistir as videoaulas. Isso é fundamental. A gente que tá na área de educação, a leitura é primordial. E outros livros complementares, né? Principalmente o que nós fizemos na área de tecnologias emergentes de educação. O meu tema foi educação mediada pelas tecnologias, né? E o mundo hoje. A gente viu que a educação EAD, a distância, foi uma coisa que explodiu no Brasil, né? A gente tá verificando aí que o MEC agora tá dando uma segurada. Mas pros cursos da área de saúde. Porque como que eu vou ser o enfermeiro, aplicar a injeção e fazer um curso online? Não é? Não tem como. Aí é outra questão. Biomedicina, enfermagem. Mas na área de educação, é uma coisa que tá bem crescente, né? E o professor Carbonari, ele acertou sendo um empreendedor já na sua época. Com 23 anos, lecionando matemática. Ele já estava empreendendo. E hoje, com a criação da MUST na Flórida, Boca Raton, ele consegue atender brasileiro, latino e americano. Foi onde a gente conseguiu fazer o nosso mestrado, mesmo com essa correria, com dois empregos públicos e fazendo direito à noite. Inclusive, meus parabéns, porque eu decidi cursar direito. A gente tava conversando sobre isso, inclusive, no nosso WhatsApp. Decidi também cursar direito e, por vezes, assim, eu falo, meu Deus, se antes eu admirar os advogados, hoje eu admiro mais. Eu tô em umas disciplinas que eu falo, Senhor, abençoa, né? Então, mas é aquela questão de leitura. O que você falou que eu achei, assim, essencial é essa questão da leitura. Se você tem preguiça de ler, ou de duas luas, ou você aprende a ler de novo, tenta gostar de ler, ou você se atualiza, porque é isso que o mundo quer, né? A gente tá em constante transformação, em constante evolução. A gente tem que seguir isso daí, né? Igual a gente como professor. Como é que eu vou competir com um aluno no computador? Não tem como. Ou eu me adapto à realidade, ou eu vou ficar lá pra trás, arcaica, tradicional, e já era. Perfeitamente, Bruna Vilas Boas. A própria pandemia nos deu esse exemplo. As escolas tiveram que correr, se reinventar, não é? Os professores mais antigos tiveram que ir lá fazer um cursinho, mexer, abrir uma live aqui, não é? Então, assim, a própria pandemia no Brasil, ela deu esse viés para que tanto escola pública e privada pudesse entrar nesse mundo EAD, nesse mundo de educação. E não é algo novo. Quem não se lembra do Instituto Universal Brasileiro, onde as pessoas faziam um curso por correspondência? Não é mesmo? Corte e costura, mecânica, fotografia. Isso já havia há algum tempo atrás. E hoje nós temos a questão da tecnologia na nossa mão, do celular, do notebook, do computador, do ultrabook. Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu só aproveitar aqui. Mandar uma boa noite para a galera. E, assim, essa época da pandemia, aproveitando também o que você está falando, foi um momento que a gente viu o quão despreparado muitos professores estavam. Exatamente. É uma realidade difícil. Eu estava, na época da pandemia, fazendo mestrado. E o meu tema foi exatamente isso. Eu sempre dei aula em escola particular. E aí eu decidi fazer... Porque na particular, tudo ok. O computador todo mundo tem, celular todo mundo tem. E se não tem, a escola dá computador e tá tudo bem. Aí eu decidi fazer, mostrando a realidade da escola pública aqui em Brasília. E eu fiz a pesquisa em uma das melhores escolas. E eu percebi a dificuldade que era. Eu falei, cara, se essa escola aqui é top, teve essa dificuldade com a tecnologia e a educação inserida, imagina as que não tem, né? E aí eu achei legal o seu tema, que você falou que é a informação mediada por tecnologias, é isso? É, a educação mediada pela tecnologia. E como é que tu fez? Tu fez pesquisa de campo? Como é que foi feita a metodologia do seu trabalho? Dentro da área que eu trabalho e vivenciei, como você falou, na pandemia mesmo, né? A dificuldade... O meu computador foi particular. Eu não recebi do poder público, né? Tudo bem que hoje algumas prefeituras, estados, estão fazendo parceria e estão doando pós-pandemia agora, que veio necessidade para os profissionais de educação. Nas duas redes que eu trabalho hoje de educação, uma nos forneceu o notebook, foi nos doado, e a segunda rede a gente usa, mas é um consignado. Esse computador, ele pertence à prefeitura. Então, diante dessa dificuldade, eu fiz um trabalho em cima das dificuldades, na época da pandemia, das famílias de terem um aparelho em casa. Mesmo que tivesse um celular, mas aquele celular era da mãe e do pai. E, às vezes, no horário que a gente tinha aquela aula, o aluno não estava online, porque ele recebeu um e-mail institucional, cada aluno, né? O governo, ele fez isso. Mas alguns professores tiveram que levar o material presencialmente. Pegaram o seu carro particular e foi na casa do aluno levar o material, para que esse aluno tivesse acesso à educação numa época de pandemia. Então, nós vimos hoje que a rede social, a informação, ela está dentro do aparelho de cada um. Então, é importante que as pessoas tenham o seu aparelho de celular, o seu notebook, a comunicação. A gente sabe hoje que até o livro, né? As pessoas acharam que o livro digital ia tomar conta, mas o livro físico também, as pessoas vão à livraria, né? Não foi assim um certo boom. Mas a educação, ela é primordial nesse sentido de nós termos essa comunicação e esse aparelho dentro de casa. Como que seria se nós não tivéssemos comunicação? Eu estou aqui em São Paulo e você está em Brasília e nós estamos nos comunicando pela rede social, não é? E isso é o maior exemplo que funciona. E muitas das vezes eu vejo as pessoas criticando educação EAD, educação à distância. Mas muitas das vezes o aluno está em sala de aula e ele está no mundo da lua. Ele não está prestando atenção naquela explicação do professor. E quando eu tenho a tecnologia associada comigo, eu tenho as minhas videoaulas, eu tenho o meu PDF, eu tenho uma reunião que pode ser online com o meu tutor, com o meu orientador. E isso que eu queria agradecer também. A minha orientadora foi a professora doutora Juliana Nutt, é aqui de Campinas, São Paulo. Então eu quero agradecer muito à doutora Juliana. Eu tirei uma foto com ela lá no encontro o ano passado, fiz questão de localizá-la e tirar ali uma foto com a minha orientadora do mestrado. Então isso é muito fundamental, né? A gente ter esse feedback e essa aproximação física, que quando houve o encontro da MUST lá em Campinas, eu pude encontrar você, eu pude encontrar a minha professora orientadora. Isso foi primordial. E mais ainda, dois doutores convidados, a doutora Luciene Domênici e o professor Flávio Santiago, que fizeram parte também da minha banca da apresentação do meu mestrado, do TCF. Não, Leandro, e você optou por apresentar então? Não, eu acabei não apresentando. Eu também não apresentando, exatamente. Porque eu não estava muito bem na época, né? Passando problemas pessoais e tudo, mas... Hoje eu não sei se está sendo obrigatório, né? Mas foi opcional. Está antigo, né? Teve uma questão obrigatória e depois voltou opcional. Mas é isso. É muito legal a gente ver essa questão da tecnologia. A gente consegue perceber que a nossa aula se ressignifica quando a gente finaliza o mestrado. Eu me ressignifiquei demais. Hoje eu vejo que eu era uma professora... Eu não sabia de nada. Eu falo assim, eu tenho a humildade de dizer. Eu achava que eu estava abafando e no final, o que aconteceu? Nada. Perfeitamente. A minha pergunta para você... Bora mostrar o nosso diploma antes de ir para a próxima pergunta? Ah, vamos lá. Por favor. Não, mas a gente tem que... Ó, irmão. Para quem não acredita, ó. Está aqui. A melhor parte é essa aqui, gente. Então, você tem o seu diploma. Aqui, mas, ó, reconhecimento. Isso, também. Dizendo que não é só o meu diploma. A gente está só dentro do meu diploma. Bruno, é só o meu... Isso que é a importância, né? E a gente passa a acreditar. Está chegando a quase... Acho que passou já de mil diplomas reconhecidos no Brasil, a MUST. Então, isso é fundamental. Então, você pode acreditar. Eu sou testemunha viva. A Bruna Vilasboa é testemunha. Nós estamos com o nosso diploma em mãos da MUST. Somos mestres reconhecidos no Brasil. E os órgãos públicos estão fazendo o seu reconhecimento, né? Cada um que é funcionário público. Cada um que é funcionário público, tanto estadual, como federal, e como municipal, os RH já reconhecem, né? Alguns fazem depois a tradução juramentada e agora estão pedindo aquela tradução de AIA, né? Que a MUST já está enviando também para os alunos. Eu solicitei o meu... A tradução juramentada no Google. Você tem empresas aí super sérias também que você pode... E é bem baratinho. Não sei o valor exato atualmente, mas não chega nem a R$200. Enfim, atualmente, né? Não sei. A pergunta que o José fez, eu gostaria que você respondesse a seguinte. Uma dúvida. O diploma chega por meio da MUST ou da Unicid? Olha, o diploma, ele vai para a Unicid receber a chancela. A MUST nos envia uma cópia em PDF e depois a própria MUST, a Unicid, o reconhecimento aqui, olha o selo original. A Unicid é a Universidade Cidade de São Paulo. Muito respeitada aqui em São Paulo. Ela tem mestrado, ela tem doutorado. Inclusive, nós estamos aguardando o início do doutorado pela MUST, né? Porque começou um doutorado e iniciou na área de administração. E nós, da área de educação, estamos aguardando. E ele vem, depois, físico, pelo correio. Vem entregue na nossa casa que eu acompanhei também o seu recebimento. Você fez uma live, tirou do canudo, tirou do envelope. O que é isso? Foi aguardado. Eu vi que quão exibida eu estava... Não, eu estava um nojo. Gente, eu vou falar para vocês aqui. Eu vi a sua primeira live com o recebimento do seu diploma. Tive esse orgulho. Eu te acompanho já, bem tempo, sou seu fã. Estamos juntos. Não, eu vou falar para você aqui. Eu sempre gravei no meu canal do YouTube informações acerca de língua portuguesa. E aí, quando eu recebi o meu diploma, eu falei, agora eu vou gravar. Eu vou gravar porque eu fui uma das primeiras. Eu era, tipo, no reconhecimento, na fila, era o número 11. Tipo, nem tinha ainda. Eu era bem no comecinho. Então, eu falei, agora eu vou mostrar para todo mundo. E eu li na minha cama do jeito que eu estava, era ruiva, totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu falo, gente, olha só a diferença e a alegria. Eu chorei horrores depois daquela live porque só quem recebe diploma sabe a alegria que é. Sim, sim. A conquista que é. A luta que foi para chegar ali na tua casa, né? Não é qualquer coisa. Eu tenho certeza que por várias vezes você pensou em desistir. Perfeitamente. E um título hoje que te galga caminhos, né? Horizontes. Você pode lecionar em faculdade, universidade, fazer concurso público. Quem pretende entrar na universidade pública pode fazer um doutorado porque o reconhecimento, ele é legal através da plataforma Carolina Bori. Quer dizer, tudo legalizado, né? Tudo de acordo com o MEC. Então, essa é a importância da credibilidade da Munch, da família Carbonari, né? Que já foi empreendedor na época, né? Que ele foi ex-dono da Yanguera, que hoje é um grupo cróton, está na Bolsa de Valores e é uma faculdade também bem reconhecida no Brasil. E quando ele vai para os Estados Unidos, abre a Munch e nós brasileiros estamos sendo atendidos aí com a Munch University. Thaís, depois você me chama porque eu quero fazer live com você. Bora fazer live no meu canal do YouTube? Eu vou fazer live, vou ver se depois... Você está em algum compromisso hoje? Porque eu estou tentando ainda entrar no YouTube para a gente fazer essa live. Eu estou aqui, Mauri, revoltado porque no YouTube não apareceu. Você viu que não é problema do nosso celular. Pelo Instagram, é? É, porque não foi problema agora. Você vê que agora deu certo, no meu e no teu. De repente lá... É o mesmo. É. Olha, Thaís, Thaís, coloca aí, Thaís, se tu aceita fazer live comigo. Vou começar aqui com as perguntas, né? Continuar, perdão. Sim. Tá. O que que você... Quem é o Mauri hoje? E quem era o Mauri antes de iniciar o mestrado? Você consegue falar quem era você antes e depois do mestrado? Porque eu hoje consigo falar, mas pensa bem aí. Você fala assim, Bruna, é isso. Eu sou outra pessoa, principalmente com uma preocupação com uma pesquisa, com uma área científica, quer dizer, abrir um conhecimento de mundo. A própria origem também, africana, que eu descobri que sou descendente de moçambicano e angolano. Eu tenho um tio de 80 anos que ele trouxe essa oralidade esses dias. E isso me fez refletir, né? Porque as pessoas falavam que as tradições africanas, as pessoas, elas não escreviam. Era oralidade. Era passado de pai para filho. e com o mestrado me deu essa possibilidade de escrever livros, não é? Hoje eu sou poeta, escrevo, eu já tenho livro. Tem livro para mostrar? Tem livros publicados, não é? Aquele momento eu não tenho, mas tem sim. Eu tenho um livro, quando eu fiz 50 anos, estou com 55. Eu lancei um livro com 50 poesias autoral de minha autoria e dei de presente para os convidados. Então eu banquei a publicação na editora com o ISBN, com tudo, né? Porque isso também traz evolução funcional na área pública, né? E principalmente a gente que está na área pública. Você recebe o benefício do aumento de salário, né? Não querendo ser elegante. Você pode participar de banca, de banca de graduação, de pós-graduação. Então toda a importância, a relevância que tem um diploma de mestrado ou de doutorado, né? O MEC hoje exige, parece que 25% de mestre de doutor nas faculdades. Então se uma faculdade tiver 100 professores, pelo menos 25% tem que ter mestrado ou doutorado. E esse professor ele ganha mais do que os outros, né? Que você saia hoje da universidade, da faculdade, com a graduação. Você pode até voltar dando aula. Mas no mínimo a especialização, né? Que é essa pós-latocenso. o mestrado é estrito-senso, né? Então tem essa diferença, né? Ah, mas eu tenho pós-graduação. A pós-graduação do Brasil. Lato-senso. E nós temos o nosso reconhecimento estrito-senso, que é o nosso mestrado, reconhecido pela Unicid, Must University. Então essa é a mudança da minha vida total, né? de saber, de conhecimento, reconhecimento dos amigos, né? Alguns colegas falam assim, é mestre. Aí tem hora que fala assim, sabe o que é uma chacota? Não é. É o reconhecimento. E mesmo que na mente dele seja uma chacota, o mestrado eu busquei, né? Me esforcei, fiz um investimento intelectual, financeiro. É todo um conjunto que a gente tem que ter uma valorização. valorização. É algo pessoal que você buscou, que o outro não pode fazer por mim, não é? Aproveitando aqui, quando você está falando, eu estou aqui pensando, aí eu fico borbulhando assim. Eu sou muito indiscreta em alguns momentos e eu vou ser agora também se você responde se você quiser. Mas, ó, eu fiz várias lives com vários servidores e, assim, qual o valor... Valor não. Qual a porcentagem da gratificação que vocês recebem a mais no salário de vocês? Porque, até onde sei, Goiás é 40%, a gente fez Rio, Rio é 50% de gratificação pelo título de mestre e aí é quantos porcento, mais ou menos? Então, na prefeitura que eu estou de Itabon da Serra, eu entregando os meus títulos, aí está incluindo o mestrado também. Porque, quando você tem um timbre de universidade, faculdade, não perde validade. Toda formação que o funcionário público tem em faculdade, não perde. eu tenho 15% a cada 3 anos de evolução. Eu tenho 15% a cada 3 anos em Itabuão. E na prefeitura de Itapecerica da Serra, eu vou estar entregando no RH, no Departamento de Recursos Humanos, agora no final do ano. Aí virá também a premiação por ter o mestrado. E a gente, fazendo uma pesquisa de campo, a gente verifica que são poucos os profissionais dessa área que tem um título de mestre ou doutor. Eu fiz um curso pela Universidade de Portugal, de Porto, a literacia, naquela Avamec, aquela plataforma. E eu verifiquei que os professores de primeira série, primeiro ano de Portugal, todos têm mestrado. porque o governo ele te dá a bolsa, né? E no Brasil a gente tem que procurar a nossa capacitação, o nosso reconhecimento. Igual eu falei, né? Quando a gente começa a entrar nessa área de produção científica, a gente até é conhecido pelo sobrenome. Meu nome é Mauri Alves da Silva. Então, você vai fazer um artigo segundo Silva, não é? Então, às vezes o Brasil não dá até importância a sobrenome. Estados Unidos não dá, né? Se a pessoa é Kennedy, senhora Kennedy, senhor Kennedy. E no Brasil a gente não dá muita importância a sobrenome, só quando esse filho, essa pessoa vai galgar um posto na área científica que a gente começa a ver que nós somos conhecidos pelo sobrenome. Ou então, quando você entra no exército, o nome de guerra, ou tal, Ferreira, aquele sobrenome. Então, isso é fundamental. Mas, com certeza, os funcionários públicos, ele tem a sua evolução funcional com o mestrado, com o doutorado. Sim, a gente começa a receber de volta o investimento que nós fizemos. Eu já estou recebendo o meu, com muita alegria e satisfação. coisa linda isso de ouvir, gente. E é isso. Como é que foi o processo de reconhecimento, o seu processo de reconhecimento do diploma? Foi tranquilo? Conta como é que foi a experiência. Olha, eu fiquei tranquilo, esperando, né? Eu estou vendo que agora, como está tendo uma fila, você quando fez, foi rápido, né? Mas é normal, qualquer instituição que comece a ter um número maior de formando, vai acontecer isso. mas eu peço os alunos que fiquem tranquilos, porque serão reconhecidos mestres, não é? Essa fila é normal por número de mestres que estão sendo reconhecidos pela Unicídia aqui no Brasil. E a MAST não tem muito a ver, né? Porque você terminou, né? Recebeu ali a ata, tudo certinho, né? Que eles mandam para você o histórico, eles mandam por e-mail, você recebe tudo perfeitamente. Eu não tive que pedir nada, eu terminei que tem o financeiro, não é? E logo veio toda a documentação, ó, perfeito, ó, parabéns a MAST, família Carbonari, isso eu tenho que reconhecer, não é? Terminei todo o trabalho, entreguei o trabalho final, e depois recebi toda a documentação por e-mail, né? Aí veio o meu diploma também por e-mail, né? E depois o reconhecimento pela Unicídia, e recebi aqui a mala direta pelo correio na minha casa aqui em São Paulo, em Budas Artes. Perfeitamente tranquilo, né? Tudo assessorado, esse assessoramento aí, gente, não é pago, não é feito nada para você. Exatamente, para eu lançar os documentos na plataforma Carolina Bore, tive assessoria, tudo isso é perfeito, o aluno pode ficar tranquilo com essa documentação, olha, não tem que pagar a outra instituição para poder fazer, nada, a MAST te dá toda assessoria e acompanhamento. É, bem tranquilo, eu, eu, por exemplo, depois que eu recebi o meu diploma em casa, comecei a falar para todo mundo, tanto que hoje eu trabalho na MAST, eu falo assim, a pessoa, ah, mas é porque você está vendendo, não, não é que eu estou vendendo, não, eu não vivi, é a realidade. Eu confio, eu sou professor, né? E a gente, ah, uma coisa importante que eu queria falar com você, a prefeitura que eu trabalho em Itabuão da Serra, o ano passado, ela sorteou cinco mestrados para os funcionários públicos, então, o que é que está acontecendo agora? Algumas instituições, prefeituras, governo, estão fazendo parceria com a MAST, eu não sei como é que foi o processo, né? Mas eles sortearam cinco bolsas de mestrado na prefeitura de Itabuão da Serra aqui em São Paulo. Então, tem cinco colegas de rede que em breve estarão também aí com o seu diploma de mestre na mão. Levando em consideração, ademais, aproveitando aqui, né, vamos falar aqui, você é uma pessoa que é de conhecimento e público, caso tenha alguém interessado em ingressar na MAST, passa já o meu contato, né, para eu conseguir aí os melhores valores para eles. Dez, dez, certeza, com a maior alegria, com a maior alegria, passarei sim, né, porque não só você agora está fazendo esse podcast, eu quero te agradecer também, né, te autorizei, você colocou lá o meu diploma, aí os amigos começaram a perguntar, ai, eu vi o seu diploma, aí tem um colega meu que falou que quer ser entrevistado para você, o Joel, eu sou contato dele, pode passar. Sim, 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 então isso é primordial, então é a comunicação, né, é fundamental, temos que ter, então está aí, né, a educação à distância, aproximando gente, aproximando pessoas, aliás, a educação, a gente trabalha com gente, né, e temos que estar, sempre falo isso, em constante evolução, não tem jeito, não tem para onde correr, e a minha última pergunta vai ser a seguinte, a galera vai ingressar agora, dia 29 do 9, o que que você fala para essa galera, de incentivo, para eles entrarem tranquilos, e, mas assim, ao mesmo tempo, na consciência de que agora eles serão mestrandos, não é brincadeira, e que agora vai fluir? Foca, foca, não é? Faça um caderno, uma agenda, se programe, assim como eu e você nos privamos de fim de semana, né, com a família, eu já sou avô, eu tenho quatro netos, eu tenho neto de 11 anos, a minha filha tem 31, então é fundamental, focar, dedicar, evidente que nós não temos aquela coisa engessada, de uma universidade pública, você tem que praticamente ficar oito horas, em função do mestrado, ou do doutorado, né, mas você tem essa capacidade de se programar, fazer o seu horário, né, e dedicar os seus estudos, né, porque o tempo quem faz é a gente, muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, como é que você tira tempo? O tempo e a gente quem faz, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que se esforçar, é igual quem quer comprar um carro, junta o dinheiro, faz parcelado, então está aqui, ó, a devolutiva do nosso esforço, formados, reconhecidos, não é? Exatamente, e a Mâncio não tem só na área de educação, né, a gente sabe que tem área de saúde, tem área jurídica, administrativa, né, a área contábil, eu vi que você fez uma entrevista com um amigão meu também, que eu tenho foto com ele, ela é do Rio, o Randel, que é ali na praia, incrível o Randel, gente, ele é incrível, eu tenho foto, os dois encontros em Campinas, São Paulo, estive presente com ele, um garoto fora da curva, falou que o avô ele incentivou ele a estudar, então ele é contador, ele fez na área administrativa, eu até que fiquei de produzir um artigo com ele em parceria para a gente publicar, eu vou cobrar isso dele ainda para ele fazer um artigo junto, quem sabe eu, você, ele e a gente não publica um artigo juntos, que legal, conta comigo, olha lá, olha aí gente, dá um print aí, minha irmã vai dar print, aí, agora parece solto, vai, 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 aqui, 1, 2, 3 e, 1, 2, 3 e, aí, e agora, traz, 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 reconhecimento, aqui, tá vendo, é de verdade, cadê o seu selo, deixa eu ver o selo, o seu, o meu tá aqui embaixo, o meu é aqui embaixo, peraí, maravilha, lindo, então assim, essa nova turma que vai começar, começa com o pé direito, vale a pena, eu fiz, não me arrependo, e quero continuar, vamos juntos, saiu mestrado, ou doutorado em educação, vamos juntos, eu tô vendo comentário que será em janeiro de 2025, a previsão é começo do ano, mas eu, assim que eu souber, eu já falo pra vocês, eu já vou, perfeitamente, comunicar, só vocês me seguirem nas redes sociais aí, e o YouTube então, daquele modelo, vou gritar pros quatro cantos, então é isso, gratidão, Mauri, incrível, Bruna, Vilas Boas, eu quem agradeço, a sua presteza, a sua educação, disponibilidade, tirou foto comigo lá em Campinas, ó, 10, muito obrigado, eu que agradeço, eleva nossa autoestima, como educador, como pessoa humana, muito obrigado, gratidão, por você ter compartilhado, tanta coisa boa, por você ter cedido o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, aí na sua casa, todo mundo junto, e, né, vamos ter mais lives aí, com certeza, né, vou tentar fazer uma live ainda, no meu canal do YouTube, e estamos juntos, conte comigo sempre que precisar, indica a galera pra mim, estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Beijo, até a próxima, galera, tchau, tchau. Tchau.